Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha que vista magnífica que nos espera. Quero te mostrar um apartamento no último andar, uma cobertura com essa vista cinematográfica. Vocês estão vendo, gente? Aqui está chovendo, ali já tem sol. Olha o barulhinho da chuva, olha essa paisagem, esse quadro maravilhoso que você tem na sacada do seu apartamento. Uma das vistas mais incríveis para o vale do quilombo. E agora, sem mais demora, vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe desse apartamento incrivelmente lindo. Ele está à venda, são três dormitórios, 140 metros de área privativa. Nós temos aqui, gente, uma suíte com mais de 50 metros quadrados, com banheira de hidro, com uma vista sensacional assim. Olha que lindo, gente, o sol tentando ultrapassar as nuvens lá. Que dia especial, maravilhoso, para te mostrar o teu apartamento. Esse apartamento está à venda por 2 milhões e 500 mil reais. É um excelente preço. Nós estamos a 5 minutos do centro de Gramado. Estamos quase na divisa Gramado e Canela, um bairro nobre aqui da região da Serra. Então, vamos lá, gente. Aqui a sacada dele é uma sacada gourmet, tá, gente? Nós temos detalhes dos vidros que eles vão rebatendo, é tudo para o canto. Então, isso aqui, tudo, esse quadro maravilhoso abre tudo para você aqui. Aqui a gente já tem uma mesa de seis lugares, com um espelhão maravilhoso. Olha só que vista linda que a gente tem aqui. Aqui a gente já tem a churrasqueira com a pia. Churrasqueira revestida, gente, olha que legal isso aqui. Churrasqueira está aqui, a pia está aqui. Nós temos armários, mais armários. Eu vou te mostrar de novo, gente, essa vista aqui é apaixonante. Olha só, alguns segundos, você e a natureza. Incrível, gente, nem dava vontade de sair daqui esse barulhinho de chuva maravilhoso, né? Então, aqui é a parte, então, a sacada gourmet. Aqui a gente já acessa o living do apartamento, gente. Olha o tamanhão desse espaço que você tem aqui. Aqui atrás dessa poltrona, nós temos um detalhe que você pode estar colocando a lareira aqui, meu cara. Esse imóvel estuda receber imóvel com par de pagamento, estuda um parcelamento também, tá, gente? Estuda um carro. Se você tem imóvel aqui em gramado, não deixa de vir olhar porque ele estuda receber o seu imóvel aqui de menor valor. Papel de parede, papel de parede espelho, um ar-condicionado já prontinho. Deixa eu te falar outra coisa. Esse imóvel rende pra você mais de R$150 mil por ano, locação por temporada. A média de valor aqui é R$1.500 baixa temporada e mais de R$2.000 alta temporada. Aqui é o lavabo do apartamento, gente, ó. Prontinho. Também, cuba sobre cuba. Olha o detalhe que é madeira, gente, ó. Tem porcelana, papel de parede também. Vem cá que eu vou te mostrar mais do seu imóvel maravilhoso aqui, gente. Olha o tamanho da sala. Entrou, já vai dar de cara com essa vista maravilhosa lá do Vale. Um quadro no final aqui. Aqui a gente tenta, a gente espera, então, pra você colocar o calefator. Não precisa, mas se você gosta, se você é muito friolento, dá pra colocar. Ó, aqui então, a cozinha, olha que linda, maravilhosa, gente, ó. Toda de granito, pronta. Torneira aqui com água quente. Micro tá aqui, forno lá. Refrigerador, os elétricos vão ficar tudo aqui, gente. Aqui a gente tem acesso à área de serviço. E aí tem uma porta com entrada de serviço. Você pode sair do elevador e entrar por aqui, se quiser. Aqui é a máquina de lavar, armários. Aqui à minha direita, nós já temos um tanquinho também. Olha só. Então, tá tudo prontinho, equipado. Agora vamos pra melhor parte, que é os dormitórios, e você vai se apaixonar por eles. Olha só, aqui é o primeiro dormitório. Vamos lá. Lá na sala, cabe um casal, tranquilo. Né? Mais dois aqui. São quatro. Mais uns cinco. Ali embaixo abre seis. Olha só, aqui é o primeiro dormitório. Também tem vista pro Vale. Eu não abri aqui, eu vou te mostrar a vista da Suite Master. Não perde, fica até o final que você vai se apaixonar por essa suíte. Guarda-roupa já tá aqui. Aqui já tem um espelho também, gente. Tudo rebaixado em gesso, o apartamento. Aqui na frente, a gente acessa o banheiro social, que é um banheiro americano, um banheiro demi-suíte, alguma coisa assim, tá? Olha só, banheiro muito espaçoso, com box de vidro, chuveiro a gás, tá, gente? Aqui. E atrás do banheiro temos uma porta. Pra onde será que nos leva? Vamos abrir aqui. Vamos ver. Abrindo a porta do seu banheiro americano no Brasil, em Gramado. Te leva pra outra suíte, ou outro dormitório, ou uma demi-suíte. Mais cama de casal. Então, aqui já são oito pessoas. Aqui também tem uma janela que dá pro leste, tá, gente? Aqui pro norte, aliás, maravilhoso aqui. Ar-condicionado já está ali. E agora sim, olha só pra você entender. Nós saímos do banheiro, que ele entra pelo corredor. E acessamos diretamente o quarto. Agora sim, quero te mostrar a sua suíte dos sonhos, gente. Olha só. A gente viu, né? Oito pessoas. Dez, doze. E sobra muito mais espaço ainda. Essa é a sua suíte dos sonhos. Deixa eu começar a te mostrar aqui a parte do banheiro. Olha só o tamanho desse banheiro. Uma sala de banho, tá, gente? São Gabriel. Preto, cuba, chuveiro, agas, torneira também, agas. E o melhor, gente, ó. A sua banheira de hidro aqui, com vista pro vale. Aqui sim, você pode ficar do jeito que você quiser. Que ninguém vai te olhar. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou te mostrar. Tem uma nuvem subindo ali no meio do vale, das montanhas. Vem cá comigo aqui, ó. Eu vou te mostrar. Olha só. Aqui tem um guarda-roupa gigantérico. Todo ele revestido aqui, gente, ó. Isso aqui é laqueado. Olha só aqui. Deslize isso aqui, gente. Prontinho, prontinho pra você. Todos os móveis aqui, gente, vão ficar no seu apartamento, tá? Na sua cobertura. Aqui, então, a gente tem duas camas de casal. Tem espaço pra colocar mais colchão aqui, se você quiser. Espelho. Tem um bidê aqui. A gente tem um televisor já instalado aqui. E aqui, gente, ó. Tem vista pra todo que é lado. Desde quando você entra, olha pra lá, você vê verde. E aqui pra cá, você também vê o mar verde. Olha que da hora. Tem algumas nuvens. Não sei se a câmera vai pegar. Tem uma passando ali. Parece fumaça, mas é nuvem, tá, gente? Outra descendo no vale lá. E a chuva maravilhosa. Faz com que a gente se sinta mais calmo, mais tranquilo, né? E o corretor também já fala, mas, Mancim, o que você acha? Tem muita gente que fica olhando meus vídeos pra dormir. Vê se pode, gente. Olhar meu vídeo pra dormir. Que a minha voz é tranquila. Pelo menos tá servindo pra alguma coisa. Se te faz bem, então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Quero finalizar o vídeo, gente. Aqui, mostrando a sacada. Vem cá. Olha só. Que vista mais linda. Pelo preço que está se ofertando, gente. Esse apartamento com box, tá, gente? Com três dormitórios. 140 metros privativos. Com essa vista magnífica aqui. Pelo preço dele. Tá muito bom, gente. Ainda estuda receber imóvel. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em 2024, você prospere muito. E que esse ano a gente possa se conhecer. Você vim comprar seu imóvel. Tanto na serra, quanto na praia. Quero dizer pra vocês. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo no coração do seu amigo Diego Rodríguez. Tchau. Tchau. Obrigado.